estou em sevilha com a minha mãe e a gente vai passar pela alameda dos do hércules por causa daquelas duas colunas ali mas o legal é que olha só a gente está saindo uma aguinha do chão para refrescar as pessoas em vários restaurantes eles soltam isso dos dos guarda sóis mas aqui no chão a primeira vez vou passar gostoso mãe vou passar vou passar como é que não está com o meu sangue ai está molhando tudo molhou tudo